O CIRAS, Centro de Integração Raio de Sol, realiza o segundo festival de capoeira, inclusão e cidadania. O evento é aberto ao público e quem tem mais informações, que entende tudo do assunto da capoeira, é ele. O Douglas Magalhães, que já aparece aqui da última vez que ele falou de capoeira, saiu dando uns golpes por lá. Douglas, é com você querido, bom dia. É nesse toque do berimbau que a gente começa essa matéria mostrando aqui o pessoal que é assistido pelo Centro de Integração Raio do Sol, que promoverá amanhã à tarde o segundo festival de capoeira. Como todos sabem, o CIRAS atende pessoas com deficiência mental motora e faz um trabalho especial. Essa turma aqui é da capoeira, é a turma do professor Cristiano, está ali que vai conversar com a gente a partir de agora. Eu quero ver a turma jogar capoeira. Professor, bom dia. Bom dia. Tudo preparado para o evento? Estamos sim. Amanhã, a partir das 13 horas, lá no Gonzagão. Aberto ao público? Aberto ao público. A partir das 13 horas, se puder comparecer, lá para assistir nossos meninos. Meninos, vamos botar agora para jogar capoeira um pouco, para você ver um pouquinho de como é que vai ser nossa apresentação lá. Isso é uma excelente terapia para isso. Sim. Diariamente tem capoeira para ele aqui a semana toda, né? Das 8 da manhã até as 17 horas. Certo? Podemos botar ele um pouquinho para jogar capoeira. Vamos lá então. Vamos ver a capoeira, Alíma. Vamos ver a capoeira aqui da turma do CIRAS. Lembrando que amanhã, à tarde, no Gonzagão, é aberto ao público este festival. Estarão participando os assistidos pelo CIRAS, que fica localizado aqui no bairro Santa Maria. E assim nós vamos concluindo o nosso trabalho aqui, direto do CIRAS, aqui no bairro Santa Maria. Avisando mais uma vez que o festival, amanhã, à tarde, lá no Gonzagão. Voltamos ao estúdio com você, Alíma. Uma iniciativa importante, Douglas, do CIRAS, que presta esse papel, né? Essa assistência social e faz esse trabalho tão importante com essas pessoas no bairro Santa Maria. Ô, Douglas, agora me diz uma coisa. Não vou pedir... Cadê o Douglas? Deixa o Douglas um pouquinho aqui. Da última vez, ele arriscou alguns nomes. Eu não vou pedir pra você jogar, mas eu queria que você falasse os nomes dos movimentos pra mostrar quem entende do assunto. É, olha, são golpes, né? Aqui, aí, por exemplo, esse momento agora é o gingado. Esse é o gingado, é uma dança da capoeira, mas tem os golpes. Tem a meia-lua, que é quando... Olha aí, uma meia-lua, tem o martelo também, que é aquele golpe lateral. E por aí vai, a turma fica... Olha aí. Mas esse aí é o gingado. Professor Cristiano, rapidinho aqui. Ela tá me perguntando aqui, eu passei as informações dos golpes de capoeira que a gente conhece, os mais famosos, o martelo, a meia-lua. Os meninos já aprenderam tudo isso? Já. Agora, martelo, deu um martelozinho. Amigo, dá uma queixadazinha aí. Eixada, meia-lua. Armada, cadê a meia-lua, Milton? Aí. É isso aí, Aline. Esses são os golpes. Vocês lembram que a música do Carlinhos Braugues, meia-lua inteira, supapo, na cara do fraco. Tá aí. Essa é a roda de capoeira, amanhã à tarde, lá no Gonzagão, Aline. Douglas, obrigada pela sua participação. Esse Douglas é danado, viu? Ele não vai se arriscar nos movimentos, mas ele conhece, pegou ali a deixa da música e já foi falando todos os nomes a isso. Ele fez da outra vez que falou sobre capoeira e, é claro, eu pedi pra ele repetir hoje que ele é muito esperto, experiente, um talento aqui da TV Atalaia.